Exercício vocal aqui, pronto, pode gravar. Essa eu peguei, essa eu gravei. Posso começar aqui então? Então nós estamos aqui começando mais uma campanha de Blood Harvest com o Anselmo. Fala aí Anselmo. Estamos aí, de novo, vamos na luta. É isso aí, fala aí seu neto. Fala, beleza? E aí o novo integrante aqui, o senhor Zé. Fala aí seu Zé. Opa, como o Zoe. É isso aí. Então vamos esperar carregar aqui então. Seu Zé ficou bacana. Olha que massa, né? Ficou bom, hein? Ficou massa, velho. É, o cartaz de abertura das fases, tá muito massa. Ficou bom, o gráfico melhorou. Pra vocês, né? O velho chegou pra trás. Maldade isso, hein, cara. Isso é maldade. Que bom que tá bom pra vocês. Ó, o Bill tá rodando pra lá e pra cá, o Bill. É? Bill Gates? A alma dele não chegou ainda. Eu tô indo. Só tá o corpo. Só tá o corpo. A alma não chegou. Tá chegando. O Zé já entrou. Eu tô perdido aqui. Vamos mudar a pronúncia. O Zoe. O Zoe. Eu tô com a machadinha aqui do... O Anselmo, cara. Tá chegando? Tá chegando. Bugou aí, cara. Bugou. Tá carregando. Aí, ela foi. Vamos lá. Aí, vamos lá então? Já tô de metralhadora. Ah, vou pegar as cosqueta. Esca, esca, esca. Esca, esca. Olha lá. Pô, e agora a gente não tá com a mira laser. Pera aí. Depende da arma, né, cara? É mesmo. Cadê a mira? Ah, eu esqueci por quê. Por quê? Alguém não atualizou o jogo. Será? Alguém quem? Se nós entramos pra fazer o teste e tava nós três com a mira. A culpa é do Zé. A culpa é do Zé. Eu não queria falar nada, não, mas já que vocês falaram. Não, mas eu acho que não é isso, não, cara. Eu tô jogando Minecraft aqui, tá? Olô. Eu perdi a habilidade aqui, cara. Ah, eu não tenho esse problema, não. Opa. Opa. Ela fluiu em mim. Claro que era, né? O que você está fazendo, Francis? Relacionado! O que vocês me dizem que as pessoas campam por fãs? Por fãs o que? É, atirando nele por gracinha Eita Vambora Vamo ver se tem algum carro que tá com o alarme Pensei nisso agora, cara Pensei nisso agora Pensei nisso agora Essa fase eu não conheço Então eu não conheço nada dessa fase eu nunca vi É O Malemar Molotov Oh A segunda arminha aqui Opa Eu peguei agora Valeu Que isso, cara Isso é um boomer com problema no spawn Cara, meu mouse tá lerdo, acho que preciso arrumar skin Trocar o mouse Trocar o mouse Olha o smooker, olha o smooker Ah, ele Achou ele? Pegou eu Matei já É É É É Aqui, ó Aqui, ó Aqui, é mesmo Vem, Danny Boy Tô perdido aqui, velho É Nós passamos pela essa ponte Passamos? Nossa Nem vi, cara De novo, cara Galera Vamos ver Oh Fica Não Tem não Há Me Vem De novo Alec O tem molotov aqui, quem quiser ta aqui no chão. Eu tenho espaço. Cadê? Hã? Você já pegou a Zé? Ainda não. Ta aqui. Aqui ó. O cara tá tomando um assurro aqui cara. O Zumbi ta me botando cara. Tem que botar o molotov? Já era. Demorou. Ele pegou, ele pegou. É. Tinha 3 zumbi no meu irmão caçula, matei os 3. Anselmo. Antigamente você ia atirar em mim né? Anselmo você ta com 350 de ping cara. Isso significa que o que? Você pode sofrer um pouquinho de lag ai. Ah, entendeu. Você está gordo. Do jeito que eu to. Ah Zé, tem um trem brilhando no mapa aqui, cadê? Pô, da pra descer aqui cara. Ah, aqui é uma pipe bomb no mato. Pô, pipe bomb. Não, eu to com o molotov aqui. Pode pegar, eu to com a pipe aqui já. Vem, vem, vem. Você tem zero alguma coisa? Não, não tem. Onde é que tá? Aqui ó. É só. Veja um velhinho com um botijão de gás. Que isso cara. Coisa vindo. Tô tentando ai. Tô tentando ai. Tô tentando ai. Tamo chegando. Tamo chegando. Tá ai. Nossa, vamos pôr. Ai caramba. Nossa. Não consigo ai cara. Não sei onde eu to. Consegui. Nossa cara. Nossa cara. Nossa cara. Nossa. É mobo. Acabou com a boca minha vida. Pô, o ZOE ta escorregando cara. Tá escorregando. Eu caí. Ela tava suspensa pela língua do ZOE. Nossa, eu tava tentando chegar atrás. Tinha 220 e 15 zumbi. Mais ou menos. Pô, você viu que dá pra descer ali cara? Eu vi, mas eu acho que a gente vai passar por lá depois. Ah, beleza. Eu acho. Anselmo, você me colocou no nosso lado hein cara. Foi. Mas sem querer velho. Foi um assilado que você fez. Sem querer velho. Ah, já chegamos na safe house. Assilado de Anselmo Habit. É, morrer. Mas o veinho ta com problema na narina. O cheiro do smoker. O veinho é fumante. Fechei. 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 antes que esse boomer come tinha no saco. Ah, foi quando aqui? 8h51 . Deixa eu marcar esse treco aqui vai. O, não tem caneta cara. Nossa. Cara, tábam em bloco de notas. Do WINDOWS. Deixa eu tentar aumentar essa velocidade desse mouse aqui, é muito lerdo. Pô, é perigoso se você sair e voltar com o pau, hein? Não, não é a velocidade do jogo, é a sensibilidade. Ah, entendi, beleza. Olha lá, tá dizendo pra gente seguir a... Seguir o trilho. Melhorou. A gente seguiu o trilho. Beleza. Melhorou? Mais ou menos. Nossa, não é. Remover! Tem um Windows aqui, cara. Que facílio pelo Windows. Ai, Boomer. Corre. Tá no corredor ali. Quem? Tava. Boomer. Vamos descer lá? Olha os caras subindo aqui. É, eu acho que a gente vai ter que ficar aqui em cima um tempinho. Ai, ai, ai. Obrigado, né? Tinha um slime. Quem caiu aí? É eu. Ô, no céu. Vem aí, vem. Vem aí. Vem aí. Vem aí. Ah, dá pra subir aqui, descer aqui no... Reloadinho! Ok. Siga os trilhos. Ah, abre a porta de emergência. Não, 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 não abre não, não abre não. Esse lado, Bip. Olha os caras zoando com risada aí, véi. Ó, tem arma aqui, ó. Arma boa. Ah, é aquela que eu gosto, cara. Arma boa, cara. Arma boa, cara. Amo aqui. É! Todo mundo tem um plus? Vocês estão loucos, velho. Eu vou ligar o gerador aqui, hein. Ó, tá dizendo pra gente abrir a porta de emergência ali. Com certeza vai ter bicho, hein. Ah, tá bom abrir, então. Ó. Atrás, atrás. Ah, agora eu tô com as copotas, né? Nossa. Ó, tem pilo aqui. Nossa, eu acho que eu tenho que subir nesse. Nossa, matei ele no ar, cara. Reloadado. Ah, bruxinha. Eu vou atirar nele e sair correndo. Cadê? Vai que eu tô atrás de você pra ajudar. E agora? Ganhei o arquivo aqui. Ganhei o arquivo aqui. O arquivo. Ganhei o diretório. O Anselmo provocou ela e você matou ela, hein. Boa, boa, boa. Tem que matar mesmo essas bruxas. Aê. Eita. Ganhei, seu sem-vergonha. Vocês ficam falando bobagem de mim, né? Deixa vocês. Vamos subir ao invés de manter ali? Aqui é o trilho. Vamos seguir os trilhos. A bicharada. A bichinha. Ah, o Hunter. Ah, o Hunter. Nossa, matei no susto ele, cara. Oi. Reloadinho! 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 Caramba, hein? Caramba, hein? Do céu. Não tá muito simples, não, bicho. Não, não vai ser tão fácil, não. Cara, eu tô morrendo. Ô, Zé. Hum? Tá conseguindo jogar bem aí, cara? Tô. É. Minecraft, né? Ah, é? Tá assim? Tá. Se tivesse um machadinho. É. Se tivesse jogando dois, então ia dar certinho. Estamos perto de um lugar seguro. Uma safe house tá por aqui. Aqui. Outro Boomer. Cara, eu nem usei ainda. É, eu vou usar já porque eu tô tudo ferrado aqui. Essa imitação de Boomer foi muito boa. Hum? Hum? Então eu ganhei um diretório de bruxa. Ai, eu que matei ela. Aham, foi. Nada. Tá juntou. Yeah. Senhora. Carma, gente. Não abrem do trem, não. Deixa o velho se recuperar. Pô, essa arma aqui é nova, cara. Qual? Tem essa aqui na minha frente, não é não? Acho que não. Qual? Tá na sua frente. Deixa eu ver. Essa aqui. Essa escopeta diferente aqui. Ah, essa daí é aquela mais forte. É aquela estima. Deixa eu ver. Ah, é normal. Tá bom. Abri. Partiu. Ô, Zé, volta, Zé. Usa o seu kick médico e pega o do chão. E pega o do chão. Pô, verdade, hein? Bem pensado. Amo aqui. Valeu. Bora. Toma outro. Eu não acho que eles vão fazer. O tempo tem que chegar em algum lugar. vim. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Ai, o tanque. Tem um tanque aqui, cara. Vim. Vai. Vai. ae ae descarregamos a escopeta nele olhe 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 Não, não, não. Vocês estão muito quietos. Opa, outra bruxa! Primeira floresta. Ai, corre! Ai, volta, vai tempô! Valeu! Ai, ai, ai! Ai, corre! Ai, pegou ele de novo! Sai daqui! Tá morto. Como você está? Bom, você está bem. Isso não foi necessário. Não me pegue. Cova-me. Ai, de onde ele está vindo? Acabou! Nossa! Nossa! Deixa eu tentar pegar! Tão que diga ele deixar a arma. Vou pegar. Reloadando! Reloadando! Você riu, não? Não! Eles não podem parar, Buzz! Oh, não! Tem um bom caminho aqui. Aonde? Ah, já tem. Pegou tudo? Peguei o outro. Peguei o outro. Peguei o outro. Peguei, peguei. Aqui também tem um remédio. cobertura. Fixei! Peguei ali. Espero que possa divertir aqui. Vai teربarem vergonhas��에 Eu dei um susto com ele, cara. Cuidado! O Zé está tentando subir no trem ali. Não sobe. Não sobe? Mas não chega um boomer aqui perto. Tem munição aqui, cara. Opa, acabou ali então. Aqui tem, ó. Vem cá. Acabou que eu não vizando, mas é aqui. Nossa, quem está atirando aqui? Fui eu. Pegue eles aqui. Eu vou jogar. Será que no final desse trailer vai ter o Terminus? Nossa, cara. Será que vai? Tem o que? Tomara que não. Olha o spoiler gratuito. É. Para que eu não joguei ainda. Apenas! Tem o golpe de bomba. Mentira. Apareceu aquele sniper. É o golpe de bomba. É a pavaria. Tem o golpe de bomba. Tem que ir. Reloadando! Reloadando! Amo aqui! Reloadando! Cuidado! Reloadando! 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 Francis, pila! Estou indo! Estou indo! Reloadando! Daniel, compensa você tomar uma pila? Tem sobrando ali, cara! Tem, né? É, toma uma! Beleza! Pila está aqui! Valeu! Talvez seja essas... Reloadando! Reloadando! Sistema de freio do vagão! Quer puxar já? Vou puxar! Puxa então! Reloadando! 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 Abre! Estes preparados! Estes preparados! Abre! Estes preparados! 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 Não! Então vamos lá então! Vamos! Ali ó! Pegou um pouco de boa câmera! Defensos! Caramba! Ordem! Vamos lá pegar as balas de novo! Vamos! Ó o Boomer! Sua vez agora! Onde que pega mesmo cara? Aqui atrás do trem aqui ó! Ah é verdade! Aqui dentro da casinha! Ei vamos pra onde? Morra de cima ali? Pois é! Aqui a gente tá voltando né! Aqui ó! Não é aqui onde tá tá tá? Acho que é hein! É que a gente destruiu o... Ah é verdade! Aí a gente tobe aí né! É eu acho que é aí mesmo! Daniel você precisa se recuperar rapá! Ô rapá! É verdade cara! Você está morrendo! Tem um hunter ali! Aí ó! Lá longe! Safe house ahead! Safe house ahead! Safe house ahead! Pô! Mataram um boi cara! Ah! Aqui tem sniper cara! Que legal! Tô bem! Muito bom! Tô bem! Muito bom! Tank Slayer! Vamos pegar uma sniper agora? Isso aí! Cadê? Ah! Apareceu o laser agora! Apareceu? Boa! Ah! Deixa eu ver se a sniper aparece! Aparece! Eu acho que tem que pegar o laser! Não tem? O Minecraft não tem! É! Pra mim não... Não tem não! Laser! Onde é que você põe o... Laser? Ah! Apareceu de repente pra mim cara! É! Não é porque você pegou a sniper? Não! Já tava antes! Não é! Eu peguei sniper agora! Não tem laser não! Aparece em todas as armas ó! Ah! Ué! Vambora! Vambora! Ó! Tem... Tem mais dois medkits aqui ó! Ah! Deixa eu pegar então! É Anselmo! Também você recupera e pega o outro! Então tá! Vambora! Eu segui viu.. Eu vou Liar Bá! Vambora! 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 Mas é melhor, não é? É, bem melhor. Ih, pegou ele hoje. Foda ali! Aí! Foda ali! Olha o hordinho. Nossa, olha a horda, tá mesmo na horda. Reloade! Foi uma boa ideia, hein? Nossa! Reloade! There's the track! Eu acho que isso aqui tá parecendo... O Terminus, hein? Mano, ela tá perto. A luz da luz. Podemos sair daqui depois! Ai, caiu! 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 A bruxa! A bruxa! Dessa vez não vai ser eu, não. Eu vou lá, peraí. Deixa que eu tô aqui em cima. Ela tá aqui em cima, eu acho. A bruxa! A bruxa! A bruxa, ZOE! A bruxa! Boomer! Nossa... Eu peguei! Eu peguei! Reloade! A bruxa! Será que não tem alguma coisa aqui? A bruxa te... deixa eu ir. Aqui, ó. Arca, velho. Dá pra entrar aqui dentro da casa aqui. Tem munição aqui, ó. Opa, hein? Aonde? Aí. Ah, tá aí na... Aqui, ó. Aqui dentro da casa. Ah, peguei uma pipe. Tem um molotov. Tem uma perna de uns... Ah, essa casa aí, eu tava na outra. Tem um window aí. Pronto, peguei. Ah, tem um windows aqui, cara. Nossa senhora. Nossa senhora. Ah, tem um windows aqui que eu. Não quero soar como um... Doe, darling. Heal-se. Ah, um small... É... molotov. Vou pegar uma pipe agora a pouco. Nossa, tem um molotov aqui atrás também. Vamos continuar? Continuamos. Tem... todo mundo tem molotov? Tem. Uia. Cadê a Orge? Cadê a Orge? Vai atrás de você, Anselmo. Não... Pegou eu. Pegou eu, pegou eu. Pegou eu, pegou eu. Ih, valeu. Nossa, eu nem vi, cara. Ih, Hunter pegou ele. Aqui, ó. Aqui, ó. Nossa senhora. Nossa. Rapaz, esse boomer tava grande, hein. Esse tava grande. Eu acho que sou bem... Eu acho que sou bem... Eu acho que sou bem... Estou conversando. Que isso, cara. É... Dialog, cara. Dialog. Opa, pegou ele aqui. Pegou eu aqui, ó. Cadê o Zé? Cadê ele? Estou morrendo. Cadê o Zé? Ah, não. Não, já foi, já foi, já foi. Nossa, ele tava em cima. É que eu tô aqui em cima. Tem nada aqui em cima. Olha, outro. Tinha dois. Ai, cara. Oxe. Eu atirei... Vocês vão acreditar que eu fiz, cara. Cadê vocês? Eu tô. Ah, olha uma ponte grandona da linha do trem. É ali mesmo. Pode crer. Ah, é. Mas eu tô em cima. Cara, eu atirei no gás e eu perto. Vai pular de fora mesmo. Não vai ter acordo. Ah, a gente precisa dar a volta. Ai, caí. Ó. É por dentro da casa mesmo. É por dentro da casa mesmo, só que... É. Por baixo. Só que ao invés de subir as escadas... Deixa eu ver se é isso mesmo. Não. Não. Aqui não. Ela tem que subir. Tem uma porta aqui, ó. Ó. Tem até um boomer, a gente não tá achando ele, pô. Estão seguro que eu posso ouvir um hunter? Nossa, e agora? Não. Não. É aqui em cima. É aqui em cima. É por aqui, ó. É, sai por aqui agora. Pelo telhado da casa aí, né? Aqui, desce, desce, desce. Que se enterrou? Tô indo, tô indo. Então! юig band*** Eu! Um morrendo! Cadeu a arrota? Ngeria Errol Já volta cara. Eles vamo te achar Eu viai E deu dois botes errado em mim Olê Fantástica errou errou gerou oh passa pela carota de tren ingresso ahahahah tríplica tríplica outra casa bastante alô escutando o choro Essa é a ultima. Essa é a ultima. Eu vou de escopeta, hein? Essa aqui tá massa, hein, cara? Essa escopeta mudou. Ei, Neto. Fala, Selmo. Se cura. Ô, Neto. Não tem nada. Tem outra escopeta ali, cara. Ela é diferente? Ela é diferente. Reloadando. Nossa. Reloadando! 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 Cara, essa duas tá explodindo os zumbis. Minhas armas tem mira laser. Agora tem? Tem, tô vendo aqui. Olha aí. Que arma é essa, cara? Que arma é essa daí? Boa, coach. Bugou então, cara. Bugou, tá explodindo. Minecraft, cara. Que arma é isso, velho. Ah. Horda. Eu também quero explodir bicho. Puto, tudo bem de cima é... É... Rola. Ah, chegou eu. Eu não vou jabaladar! No cavalo. Ah, não, eu vou jabaladar! Ah, vou mear! Ah, eu não consigo fazer isso! Ah, eu vou… Ele vai! Eu vou pegar o que vai ficar, não tem que subir, não tem que subir ai. Ah, é aqui gente, ó. Tem um caminho aqui nesse vagão. Bom trabalho! Ei! Hahaha! 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 Nossa, porra! Isso foi tudo bem. Ah, bruxinha! Eu vou pegar ela aqui. Ah, bruxinha! Eu vou pegar ela aqui. Ah, bruxinha! Ah, bruxinha! Ah, bruxinha! Ah, bruxinha! Ah, bruxinha! Ah, bruxinha! E foi em cima do Neto ainda. Mas tá morrendo fácil, né cara? Engraçado isso, né? Eu que provoquei ela. E ela desviou. Não, mas eu acho que foi... Eu atirei nela. Achei que você tinha atirado e não tinha acertado ela. E agora? É, quem vai primeiro, né? Quem atirei primeiro. Nossa, eu acho que é esse aqui que é o... Acolhei de mão. Ele é Blood Harvest. Nossa, aqui vai ser complicado, hein? Não dá pra ver ninguém, cara. Aqui vai. Aqui vai. Vai ter de Hunter aqui. Aqui atrás, ó. De onde a gente veio? Tá vindo ordem. Nossa, o bicho não pegou aqui atrás. Vamos ver. Eu joguei uma parte. Eu joguei uma parte. Bom, gente, vamos correr. Nossa, eu vou morrer. Nossa, não ligou. Vem pra cá, gente. Vem pra cá. Só atrás aqui, ó. Vou morrer aqui. Ah, o Hunter pegou eu. Acabei de salvar. Ah, não ligou. Boa. Tu! Eu estou multa para você. Vamos, eu vou te atingir. Um pouquinho de ajuda. Vem pra cá. O que eu vou fazer? Você vai fazer isso? Pô, como o Selma tá andando sozinho? Tava bugado, velho. É, eu andando caído. Tava andando caído, cara. É, tava andando... Me gatilhando. Pensa num véio maroto, né? Pô, eu preciso me recuperar aqui, gente. Aguarda um instante. Aí, se recupera aí que nós estamos aqui. Não sobe, cara. Aqui eu acho, hein. Ele não sobe. Ele não sobe. Não sobe, né? Não. Tem que nem que ligar o pão lá, não tem? Eu acho que sim. Vamo lá, então. Vamo lá. Tem nada, cara. Ah, que tanco de balinha pro voo. Nossa, essa arma sua que tá explodindo, tá muito fácil. Atira a cabeça e esporte... Ah, tá muito fácil. Que tanco de balinha pro voo. 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 Ai, madafucka. Pô, que que vocês tão andando em círculo aqui, cara? Para com isso, velho. Que que vocês tão andando em círculo, cara? Vamo sair daqui, ó. Nossa, ele vai matar. Alguém matou, velho. Ah, munição. Achei. Achou? Cadê? Tá em cima? Tô subindo aí. Nossa, eu não tinha visto essa escada, cara. Vim? Vem cá, Zé. Tô chegando. Viu como compensou a gente ficar rodando? Achou uma escada. Amo aqui. Ai, ninguém viu. A raça. Tá muito bom hoje. Tá meio estranho, hein? O que? Ó. Onde tá esse radinho, cara? Vem? Eu não sei. Eu sei, eu sei que é forte que eu tava vindo até aqui. Eu acho que é de onde tá vindo esses bichos que a gente tem aqui. Ó, tem outra casa aqui, ó. Cuidado! Ali! Você não vai sair daqui! Relacionado! Cuidado! Ai! Ah, aqui é o rádio. Ai, caramba, cadê esse bichos? Ó, ó, ó. O rádio aqui, ó. Ah, atendiram então. Ixi, já vem um monte de horda. Vai dar uma horda agora. Jesus Cristo! Eu acho que aqui é o ponto final, gente. É, aqui é o ponto final. Foi bom conhecer vocês, irmão. Pô, tem que montar estratégia aqui, cara. É, eu só não entendi o que que vai acontecer aqui depois. É, eu só não entendi o que que vai acontecer aqui depois. Ele precisa de dez minutos pra chegar até nós. Ixi, tá vindo, tá vindo. Deixa eu ver, né? Respondeu, vamos subir aqui, ó, no primeiro andar aqui em cima. Então vai, vamos. Tá vindo um tanque, hein. Boomer? Pô, tem negócio de gás aqui, precisa tacar neles, ó. Vai, cadê uma janela? Vai, cadê uma janela? Vai, cadê uma janela? Vai, cadê uma janela? Tem coisa, ganha. Chってる coisa. Cuidado o Zé, ele fora velho, caiu no telhado É, ele caiu? Não, o Rota pegou eu Agora o Zé, ele caiu Rota, ele me pegou aqui Onde você tá? Vixe Maria Vamos salvar o Zé Ele morri, o Hunter aqui, cara Onde você tá? Aqui, fora, vem rápido Vem, vem O Hunter, vou morrer, vou morrer Eu corri o Zé, dera um pouquinho Nossa, ele tá lá fora Como ele tá aí? Nossa, é um Willis, Zé Zé, eu tô aqui de uma hora Nossa, o Adam Tá onde? Tá aqui em cima do telhado, não, ainda não Aqui Ele tá em cima do telhado Nossa Nossa senhora Oh, pegou eu aqui, ó Pegou eu aqui Ó o Hunter aqui, ó O Hunter, Netinho. Você tá aqui, na tua frente. Você não tem bala nenhuma, cara. Aí, desculpa. Eu não tinha visto. Ainda tem um kit médico lá dentro da casa. É, sobe aqui. Eu tô com set só. Tem um kit médico dentro de casa. Zé também tá. Ah, eu tenho. Zé, pega lá que eu tenho aqui. Cadê? Um kit médico ali. Aqui, aqui, ó. Eles vão subir. Rápido. Vamos sair. Vamos subir. Vem, vem, vem. Nossa, eu tô subindo. Vem, vem, vem. Vem, tô indo, tô indo. Tá o Hunter aqui, ó. Onde você tá? Lá em cima, lá em cima. Vem, de novo. Tô aqui, tô aqui. Tô chego vendo aí. Aí. Tudo bem, cara, daqui, ó. Boa. Ah, pegou eu aqui. Fila da mãe. Onde você tá? Onde você tá? Onde você tá? Onde você tá aqui? Onde é onde? Vamos descer lá pro TR de novo? Não Tem um tanque aqui, ó Tem um tanque por aqui Nossa, o fogo pegou eu Não, eu já salvei Valeu, valeu Ele tá entrando, ele tá entrando Ai, derrubou eu já Nossa, nem... Diz Sai rolando Ele saiu rolando Eu acho que eles vão ter que descer lá pra poder Pra poder pegar bala, ele tá vindo O cara botando Tá chegando o resgate? Aonde que ele tá? Vai Tô tentando achar ele Tô junto com o Anselmo aqui Nossa, soltou muito ruim Ah, o Hunter me pegou Oh Hunter, atrás de você Neto Aonde que vai, cara? Deve estar do outro lado da casa Deve estar do outro lado da casa Então vamo Eu acho Ali, ó Ali, ó Ali, ó Ali, ó Ali, ó Corre Corre atrás de mim aqui, ó Putz Alguém Alguém, alguém Nossa Ah, não deu Acabou? Você ficou pra trás? Eu fiquei O tanque me pegou Nossa, eu tava atrás do carro Atirando pra trás Cara, eu acho que foi, hein Eu entrei numa marra danada, cara Tinha dois de vida Nossa, eu entendi, ó Foi nós dois, cara Ganhamos o arquivo Vocês ganharam lá de diretório Ganhamos diretório lá E o Zé já entrou morto Na verdade eu não fui três É isso aí Caramba Legal essa daí Gostei dessa campanha Essa é divertida mesmo Pra quem sobreviveu Foi ótimo Nossa Mas não teve jeito O tanque me mandou Uma pedrada nas ideias E o velho caiu Já era Eu e o Neto a gente não morreu Nenhuma vez Aquela hora que o Anselmo falou assim Neto, o Hunter, o Hunter Aí tava eu e o Daniel Atirando no Hunter É Queria Quem tá com sono aí? O velho Pô, tem que ver novela, cara Eu ouvi isso Vixi Você tá velho? Nossa, Daniel Acho que você ouviu errado, eu acho É que teve um episódio disso aí no outro jogo É por isso Verdade Parece os dois velhos lá da firma conversando desse jeito Um fala o nome, outro fala o outro nome Outro fala É verdade É uma cofé de vez conversando Pará Que é isso aí Acabamos agora mais uma campanha Falta mais quantos agora? Mais uma só, né? Falta mais uma oficial e mais duas que a gente colocou A maestra Esta oficial É isso aí Vamos fechando aqui então Valeu Tchau Tchau